Olá, nosso vídeo de hoje tem um questionamento bem interessante. Vamos admitir a seguinte situação hipotética. Você deu entrada numa ação na justiça contra o INSS. Você deu entrada num benefício lá de incapacidade temporária, auxílio de doença, e você foi negado, foi indeferido lá no INSS e você buscou a justiça. A dúvida e a pergunta nesse nosso vídeo de hoje para esclarecer é a seguinte. Você pode dar uma nova entrada lá no INSS requerendo o auxílio por incapacidade e estando já com uma ação tramitando na justiça? Essa é a dúvida. Fica conosco até o final desse vídeo e nós vamos esclarecer essa situação. Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdencialista, e aqui hoje no nosso canal Papo Previdenciário nós vamos esclarecer essa situação. Quando o cidadão, o segurado, ele está com a ação tramitando lá na justiça, mas ainda não concluiu. O processo ainda está em fase de tramitação. Está demorando a concluir. Ele pode, esse cidadão, pode dar uma nova entrada no auxílio de doença lá no INSS enquanto aguarda o resultado da ação que está tramitando na justiça? Essa situação que nós vamos esclarecer. Eu já aproveito para convidá-los a ficar até o final do vídeo para que nós possamos esclarecer essa dúvida, tá certo? Olha, primeiro é o seguinte, que é bom deixar claro. A ação que está tramitando lá na justiça não é ópice, não é motivo de impedimento para o segurado, ele dá uma nova entrada lá no INSS, enquanto aguarda o resultado da justiça. Então, a resposta a essa pergunta é sim. Sim, o cidadão pode requerer um novo benefício lá no INSS enquanto o processo ainda não foi concluído na justiça. Então, e se ele, nesse intervalo de tempo, ele deu entrada lá no INSS e, por exemplo, conseguiu, agora conseguiu, três ou quatro meses de auxílio de doença, como é que vai ficar a situação dele? Se ele deu entrada lá na justiça e o processo ainda está demorando, ele deu uma nova entrada no INSS, por exemplo, e conseguiu o benefício agora, nesse segundo, na justiça consegue também. Então, o que é que acontece? O juiz manda dar o benefício, implantar o benefício e faz as contas de todo o período. Obviamente, vai ter que descontar o que ele recebeu já no INSS nessa segunda ação. Faz o, calcula o período todo, menos o que ele recebeu, porque ele não pode receber dois auxílios de doença no mesmo período de tempo. Então, a situação é essa. Pode dar uma nova entrada? Pode. Sabendo que, ganhando lá na justiça e o período sendo todo, vai ter que abater o que recebeu nesse segundo requerimento. Era essa a informação que gostaríamos de deixar no nosso vídeo de hoje. Até um breve encontro.